Olá pessoal, a Tia Bel aqui na área mais uma vez auxiliando vocês a responder as atividades. Mas antes pessoal, aproveita, dê um curte no meu vídeo, tá? Se inscreva no meu canal, porque a Tia Bel sempre está aqui ajudando vocês. Vamos lá! Vamos fazer essa questãozinha? Uma barra de chocolate de 1 kg é dividida em 16 porções, iguais, né? Se Roberto comer 5 dessas porções, quantos gramas de chocolate será consumido? Bom, quer saber, né? Dessas 16 porções em que o menino guloso comeu 5 porções, quer saber quantas gramas de chocolate ele acabou ingerindo, né? Aí, nesse caso, nós temos que pegar esse 1 kg de chocolate e dividir em 16 porções. Mas como a resposta dele vai ser em grama, a gente primeiro vamos passar 1 kg para gramas, certo? A gente sabe que em 1 kg nós temos 1.000 gramas, tá bom? Então, na verdade, são 1.000 gramas de chocolate que foram divididos em 16 porções. Então, vamos dividir 1.000 gramas em 16 porções pra ver quantas gramas vai ter em cada porção? A gente pega 1.000 e divide por 16. 1.000 dividido por 16 vai dar 62,5 gramas cada porção, tá, gente? Cada porção tem 62,5 gramas. Se Roberto comeu 5 dessas porções, então ele comeu 5 vezes essa quantidade, tá? Então, nesse caso, a gente tem que fazer 62,5 vezes 5. E a gente vai descobrir quanto que o Roberto comeu em chocolate. Que nesse caso foram 312,5 gramas. Então, Roberto comeu 312,5 gramas de chocolate. Tá bom, pessoal? É isso aí. Aproveita, gente. Dê um curto no meu vídeo, tá? Se inscreva no meu canal. Porque aqui nesse canal a Tia Bel sempre ajuda vocês.